Olá, eu sou a Roberta e sejam todos bem-vindos ao canal Mais Oração. Deixe seus pedidos de oração nos comentários. Hoje temos a oração que o Papa Francisco reza antes de dormir. Há alguns meses o Papa Francisco revelou aos fiéis a oração que ele reza antes de dormir. Apesar de simples e singela, ela carrega um valor e um significado extraordinários. Em uma audiência geral realizada em 22 de junho de 2016, o Papa Francisco revelou que todas as noites antes de deitar, ele reza esta oração. Senhor, se queres, podes purificar-me. Depois o Papa Francisco reza cinco Pai Nossos. Um por cada chaga de Jesus Cristo, porque foi com as suas chagas que ele nos purificou. Segundo a sua santidade, a sua oração inspira-se na história do Evangelho, que conta que um leproso, dirigindo-se a Jesus, lhe pediu não só que o curasse, mas também que o purificasse, entendendo-se a purificação como uma cura espiritual e não apenas física. O Papa Francisco explicou, então, que não é preciso uma grande oração para nos dirigirmos a Jesus. Podemos usar poucas palavras, desde que elas estejam cheias de fé e convicção, na onipotência e na bondade divina. Dessa forma tão sua, incentivou aqueles que o ouviam, e também a cada um de nós hoje, a seguir o seu exemplo, rezando assim, As cinco chagas de Cristo são representadas, representam o sofrimento de Jesus durante a sua crucificação. Cada uma delas é uma experiência dolorosa do feito por ele e por toda a humanidade. A primeira chaga refere-se à mão direita de Jesus, que foi perfurada por um prego durante a crucificação. Essa ferida simboliza sua generosidade e ações amorosas realizadas durante o seu ministério terreno. A segunda chaga é da mão esquerda, também perfurada por um prego. Ela representa a justiça divina e a misericórdia de Cristo, que veio para salvar aqueles que se arrependem dos seus pecados. A terceira chaga está no pé direito de Jesus, atravessado por um prego. Essa ferida simboliza sua caminhada pelo caminho da salvação, carregando o peso dos pecados do mundo, e também nos lembra da importância de seguir os passos de Cristo. A quarta chaga é do pé esquerdo, também perfurado por um prego. Ela representa a coragem e a firmeza de Jesus em cumprir a sua missão divina, mesmo enfrentando dor e adversidades. A quinta chaga está no peito de Cristo, onde ele foi ferido pela lança do soldado romano. Essa ferida é um símbolo do seu amor incondicional e do seu supremo desejo pela humanidade, oferecendo a vida para nos redimir e reconciliar com Deus. As cinco chagas de Cristo são uma lembrança constante do seu imenso amor e da sua entrega total por nós, convidando-nos a refletir sobre o significado dessas feridas e buscar uma relação mais profunda com ele. Então agora vamos juntos rezar a oração que o Papa Francisco reza antes de dormir. Senhor, se queres, podes purificar-me. Agora cinco Pai nossos, um por cada uma das chagas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O canal Mais Oração agradece a sua presença. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo.